Estamos de volta com o programa da Comunidade, você pode participar também conosco, mandando mensagem para o nosso WhatsApp 981 16 35 29. Gente, vem aqui agora que eu quero dar uma dica para você. Sabe aquele dia que seu filho te pede para preparar alguma coisa assim gostosa? Aí na hora você começa a pensar em tudo que você ainda tem para fazer. Na arrumação da casa, no jantar, naquele problema do trabalho que está esquentando a tua cachola e fica se perguntando como é que você vai ter tempo de fazer tudo isso e ainda passar aquele tempinho com as crianças. Agora já pensou que bom que seria preparar uma receita deliciosa em poucos minutos? E por que não ainda dividir esse momento com seu filho? Com refresco midi, além de refrescos deliciosos, você ainda pode preparar uma mousse de limão também deliciosa. E em poucos minutos, são só três ingredientes. É tão fácil que ele vai adorar. Lá em casa foi um sucesso, viu? Quer a receita completa e mais dicas para dividir com a família? É só acessar o site www.midirefresco.com.br Porque com midi, o bom é dividir cada momento. Amaral, é contigo! Obrigado, Márcia. Depois dessa dica, a gente começa a ronda policial do programa da Comunidade. São 11 horas 58 minutos. Você que se liga com a gente, obrigado pela sua audiência. Nós começamos com a história de um homem até então, acima de qualquer suspeita. Respeitado pela comunidade. Agia normalmente como se nada acontecesse na rua em que ele morava. Morava entre aspas, porque na verdade ele utilizava a casa dele para esconder entorpecente. Para guardar drogas que depois seriam simplesmente distribuídas na zona norte de Manaus. Eu estou falando deste homem aqui, que não queria mostrar o rosto. Estava envergonhado. E deve sentir vergonha mesmo, porque o que ele vendia era em algumas porções de morte. Porque é isso que a droga causa na sociedade. Ele foi preso em flagrante depois de uma investigação que durou pelo menos dois meses. Um trabalho insistente da polícia para tirá-lo de circulação. Porque além de pertencer a uma facção criminosa que opera o tráfico de drogas aqui na capital. Este homem, que aparece na sua tela. Coloca de novo aqui, Cristiano Loureiro. É considerado extremamente perigoso. Ele faz parte da facção criminosa chamada PCC. O primeiro comando da capital agia na zona norte de Manaus. Distribuía drogas. Com ele, foram encontradas pequenas porções prontas para serem distribuídas. Mas ele deve ter muito mais escondido. Além, é claro, de chefiar toda uma rede, toda uma rede de distribuição de entorpecente no Nossa Senhora de Fátima. Destaque de polícia. Menos um traficante na rua. Trabalho da polícia. Meio dia em ponto. Boa tarde com essa informação na tela do Agora. Jonas Pinheiro Mendes, conhecido como Colinha, já era investigado havia dois meses. Segundo as denúncias, ele estaria naquele momento recebendo um carregamento do Nacional Timóteo. Que é hoje um dos gerentes do PCC aqui na nossa área. Essa droga na realidade pertence ao chefe da organização do PCC aqui, ao Smiley. E eles dois são funcionários da traficância do Smiley. 89 trouxinhas de pasta base de cocaína e as porções de maconha estavam enterradas no quintal da casa de Jonas. Essa quantidade foi entregue pelo Timóteo, gerente da facção criminosa PCC. O Timóteo evadiu-se, mas ele deixou, ele descartou a moto dele, que ficou no local, e aí nós apreendemos a moto dele, porque segundo as denúncias e o material probatório das investigações, o Timóteo utilizava a moto para fazer tanto a entrega das substâncias entorpecentes, quanto o apurado. Jonas foi indiciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Deixa o Jonas na tela aí, deixa o Colinha na tela aí, 12 horas, 1 minuto. Você entendeu como é que funciona? De que maneira eles agem para evitar que sejam pegos com grande quantidade de entorpecentes? Eles estão fracionando. Essa pequena quantidade aí não é por acaso, não. É porque eles estão evitando transportar a droga em grandes quantidades para evitar as apreensões, porque a Secretaria de Inteligência está de olho. Uma outra técnica que eles utilizam, que não é nada recente, já é antiga, é de enterrar a droga. Já cobri várias operações policiais nas quais a polícia encontra o entorpecente enterrado no quintal da casa e não é pouco. Se cavar vai encontrar mais. Aí você me pergunta, puxa Marau, mas por que ele enterra? Acredite meu amigo, ele enterra não é para nascer lá um pé de droga, de entorpecente, de maconha, não é para isso, ele não está plantando droga não. Não é nada disso. Ele enterra a droga para se manter acima de qualquer suspeita. Para evitar, por exemplo, que alguém veja que existe aquele trânsito de pessoas ali na casa dele. Esse tipo de traficante não é dono de boca. Esse tipo de traficante não é dono de boca de fumo. Ele é braço, ele é braço importante de gerente de facção criminosa. E o trabalho dele é pegar a droga, agora em pequenas quantidades, e levar para que ela seja vendida na boca de fumo. É isso que ele faz. É dessa maneira que ele ganha dinheiro e não é pouco dinheiro. E aí você diz, então é por isso que eles querem traficar drogas. Exatamente por isso. Porque é uma maneira de ganhar dinheiro fácil. Ganhando dinheiro fácil com a morte de outras pessoas. Porque é isso que faz um dos braços de uma facção criminosa. No momento de cobrar, ele vai lá e cobra. E acredite, ele não cobra como, por exemplo, cobram aquelas pessoas que vendem materiais a prestação na sua casa. Que tem aquele carnezinho. E que chega lá, bate na sua porta, buzina lá, motocicleta e diz, olha, hoje a senhora tem que pagar aqui a parcela daquela cadeira de balanço. Não é assim não que se cobra no tráfico de drogas. A dívida de tráfico é cobrada com sangue. E eu fico imaginando quantos não morreram pelas mãos do Colinha. Que agora vai responder por tráfico de drogas. Mas já deve ter feito muito mal na zona norte de Manaus, ali no Nossa Senhora de Fátima. Parabéns à polícia. Seccional Norte trabalhando e trabalhando rapidamente para prender bandido e bandido criminoso. Doze horas, quatro minutos. Destaque de policiais agora. Nós vamos mostrar na tela do programa da comunidade os envolvidos em um homicídio brutal. Três homens que se reuniram para tirar a vida de uma outra pessoa. E hoje estão rindo assim. Nem parece, nem parece que estão presos por homicídio. E vão responder na cadeia. São esses três aqui. Na ordem, eu vou dizer o nome para você. Segura a imagem aí, Cristiano Loureiro. Esse aqui, de camisa listrada, é o Baleado. Vulgo Baleado. Está aqui o Eduardo da Silva. Obrigado, Cristiano. O Cristiano rapidamente trouxe logo com todas as informações. Está aqui o Baleado, que é o Eduardo da Silva Flores. Vulgo Baleado também é chamado de louro. Você imagina por quê? Porque ele gosta de uma mechazinha loura. Esse aqui é o Kiko, né? O Kiko está aqui. O Kiko, que é o Brando Coutinho, feitosa, também foi preso. O trabalho do Kiko, você nem imagina nesse crime o que ele fez. Daqui a pouco a gente vai explicar. O outro, para você entender, é o Porquinho. É o Porquinho, rapaz. É o Denis Cordeiro da Silva. Olhando assim para o Denis, para o Porquinho, a gente nem imagina do que ele é capaz. Não é verdade? A gente nem imagina do que ele é capaz. Mas eles são capazes de fazer muito mais do que pousar para uma fotografia ou rir. Como ele está rindo aqui. Solta a reportagem no Ar Destaque de Polícia. 12 horas e 5 minutos. Programa agora, mostrando agora o Danilo Alves, trazendo todos os detalhes de mais este caso de polícia aqui na capital. Danilo, é com você. Então, Amaral, a gente está aqui na Delegacia Geral, aqui na Zona Centro-Sul, onde mais um crime de homicídio foi desvendado pelo trabalho da Polícia Civil, Delegacia de Roubos e Furtos e Veículos, Delegacia de Roubos e Furtos e Defraudações e também a Delegacia de Homicídios e Sequestros. Dessa vez, Denis Cordeiro da Silva, de 18 anos, mais conhecido como Porquinho. O Eduardo da Silva Flores, de 18 anos também, chamado de Baleado. E o Brendo Wallet Coutinho Feitosa, de 19 anos, o Kiko. Eles são suspeitos, não, eles já confessaram ter matado o caseiro Joanes Antônio Gerardos Christians, de 60 anos. O que vai contar um pouco sobre a prisão aí desse trio vai ser o delegado da Especializado em Homicídios e Sequestros, Ivo Martins. Bom dia, então, delegado. Conta um pouco pra gente como é que foi todo esse trabalho da polícia para poder achar aí o trio. Primeiro, bom dia a você, bom dia, Amaral, os telespectadores. E é mais um caso que a Delegacia de Homicídios resolve dessa feita em conjunto com a Delegacia de Furos de Veículos e com a Delegacia de Roubos e Furos e Defraudações. Comunicamos a Delegacia Especializada em Roubos e Furos de Veículos por conta da subtração, enfim, do sumiço do veículo. E aquela delegacia especializada prontamente promoveu dirigências para que encontrasse o carro e descobriu que o veículo estava sendo negociado num site de compras desse da internet por 4 mil reais. Nós passamos por compradores, né? No dia dos fatos, então, fizemos a abordagem, ontem, na segunda-feira, fizemos a abordagem ao Denis, no posto de gasolina, que revelou todo o itinerário criminoso, enfim, revelou o endereço dos comparsas. Todos foram capturados, todos foram, confessaram os delitos e, pelo que representamos na justiça no plantão criminal pela prisão, foi decretado, estão sendo presos e colocados à disposição da justiça. O que está aí no meio, o Eduardo, conversou com a gente e disse que teria matado o caseiro por conta que viu um estupro do caseiro a uma garota de 12 anos. A gente vai perguntar agora do delegado. Delegado, isso não é motivo para matar, não é? Um fato não justifica o outro. Se realmente aconteceu isso, teria que ter entrado em contato com a polícia. Não temos confirmação a respeito dessa índole criminosa da vítima, não sei, podemos checar. Há notícia, inclusive, que ela já respondia a um processo criminal no Ceará, que, inclusive, tinha mandado de prisão expedido contra ele, mas, em relação a esse estupro, nada absolutamente confirmado. Obrigado, delegado. Então, mais uma vez, o crime aconteceu na quinta-feira, foi uma emboscada, o trio chamou ali, o caseiro estava bebendo ali no bar, na estrada ali do Taramuassu, onde aconteceu o crime, o trio colocou um galho no meio da estrada para o caseiro poder parar no lugar e foi aí que aconteceu o crime. Todo esse crime já foi licitado graças à polícia. Amaral, volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo, pelas suas informações. A impressão que eu tenho é que tinha um palhaço lá na apresentação, porque está todo mundo rindo depois de tirar a vida de uma pessoa. Esse aqui está segurando, né? O baleado está segurando para não rir. O porquinho também se segura, mas depois ele não aguenta e abre a gargalhada. Olha aí. Ah, mas estão rindo como se nada tivesse acontecido. Só que esses três aqui se juntaram para fazer uma emboscada, uma tocaia, uma armadilha. E foi isso que eles fizeram lá no Tarumã, zona oeste da capital, colocando pedaços de galho no meio da rua para emboscar o caseiro. Foi isso que eles fizeram. E logo depois esfaquearam, pegaram o carro da vítima e levaram 250 reais. A conversa de que estuprou, que não estuprou, conversa fiada de bandido que agora procura uma justificativa para o crime que cometeu. E não tem justificativa. A verdade é essa. Você vai ouvir agora o relato de cada um deles. E nesse momento desse relato não estava a imprensa toda lá, não. Então eles falaram tranquilamente por que cometeram o crime, quanto levaram, de que maneira agiram. Coloca o vídeo completo na tela. Sobe o som para quem está em casa acompanhar a frieza de bandido na tela do agora. Eduardo, quem foi que planejou esse assassinato lá do senhor holandês? Foi eu. Quantas facadas tu deu nele? Mais oito, nove. Oito, nove facadas? Pescoço, ontem. Como é que vocês fizeram para pegar ele? Nós esperemos ele chegar. Nós o que? Eu e o Denis. Tu e o Denis? E qual a participação do Kiko? O Kiko só foi ajudar a cavar. O Kiko o quê? Ele carregou o corpo e cavou e carregou com nós. É verdade, Kiko? É. Tu enterrou também o senhor no buraco? Eu ajudei ele também. O que vocês roubaram do senhor? 250. Quanto? 250. 250 reais? E o carro dele? Quem pegou? Como o Denis. Tu que pegou o carro, tu sabe dirigir, Denis? O que tu fez com o carro? Eu vi lá na moto, já mandou lá na moto lá. E quando vocês enterraram o corpo, ele estava vivo ou morto? Não, morto. Já estava morto? Já. De quem foi essa ideia de fazer esse homicídio, de realizar esse homicídio? Eduardo. Eduardo, tu está arrependido de ter praticado um homicídio bárbaro desse? Hã? Estou muito arrependido. Está muito arrependido? O que tu diria para a família desse senhor, que tu acabou com a vida? Diria perdão. Perdão de tudo o que eu fiz, entendeu? Minha mãe, minha família, foi uma vez de todos. Só um dia que eu saí de lá, não é de minha vida. E tu, Denis? Também estou arrependido. É próximo dia que eu perdoa a família desse rapaz que eu fiz isso aí também. Estou arrependido de coração. Se tudo é bem que tudo dê certo, Deus abençoe isso também. Onde ele estiver nesse momento. Como? E abençoe também onde ele estiver nesse momento. Abençoar ele? É. Depois de morto? É, onde ele estiver nesse momento. E tu, Kiko? O que tu diria para a família do senhor? Estou muito arrependido. Pediria perdão. Tudo o que eu fiz. Não queria fazer isso. E agora? Vamos descer para a cadeia. O que vocês vão fazer da vida? Apagada que nós fizemos, né? Qual é o teu apelido? Qual é o teu apelido? Louro, baleado. Baleado? É. Qual é o teu apelido? Louro, porquinho. Porquinho? Louro. E qual é o teu apelido? Estou até chorando aqui, olha. Estou até emocionado. Pega um lenço para mim aí, diretor, para enxugar as minhas lágrimas, porque estão arrependidos. Estão arrependidos, mano. Que Deus abençoe onde estiver a vítima. Né, Carlinhos? Carlinhos, e o Kiko, Carlinhos? Né? Conhece essa expressão? E o Kiko? E o Kiko que estão arrependidos, mano? Que conversa de arrependimento. Se na hora da apresentação, olha como é que eles agem. Rindo. Como se nada tivesse a conta. Não estão nem aí. E isso é um problema sério da sociedade. A banalização da vida humana. Pessoas que tiram a vida de uma outra pessoa, de maneira fria, calculista, planejada. Fizeram uma emboscada, esfaquearam a vítima, enterraram o corpo, saíram no carro da vítima, levaram 250 reais e ainda querem se justificar. Não, perdão. Ô meu Deus, está chorando, Diego? Está chorando por quê, Diego? Está chorando? Está emocionado também? Te emocionou? Foi? Não, não, né? O que você acha que eles são? Bandido. Bandido. Ô, Gesiel, hoje o Ricardinho não está aqui, mas você podia colocar aquela que a gente de vez em quando coloca aqui, né? O que você acha que ele é, Gesiel? É, Gesiel. Orelhudo também, eu sei que é orelhudo. Não é brincadeira, não. Olha, cara de pau mesmo, né? Cara de pau, de bandido que quer justificar um crime brutal. São 12 horas e 13 minutos. Gesiel, está pronto aí? Deixa pra lá, Gesiel. Que lantra! Deixa pra lá, Gesiel. Deixa pra lá, Gesiel. São 12h14, vamos mudar de assunto rapidinho. Vamos falar com o nosso repórter Fred Rocha, que está ao vivo na Ponta Negra de Manaus. Fala com o Corpo de Bombeiros e traz pra gente as últimas informações, a participação de hoje. Trazendo o alerta do Corpo de Bombeiros para os banhistas e principalmente ressaltando a informação e a importância de quem for a Ponta Negra. Meu amigo, não dá pra se banhar nas águas do Rio Negro. É perigoso, por isso a praia está interditada. Fred, é com você. Pois é, Mara Augusto, olha só. Esse ano todo, cinco pessoas morreram afogadas aqui na Praia da Ponta Negra. No início desse mês, uma criança, uma garota de 12 anos, também morreu. E aí a gente chama a atenção da importância da interdição aqui da praia, porque como explicou no bloco anterior a moça responsável pelo CPRM, Engenheiro Ambiental, essas alterações que tem no solo aí, onde existem valas, pode ser prejudicial e pode ocasionar no acidente, né? Como aconteceu aí com algumas pessoas que pisam do lado e quando menos percebem já estão numa vala. Por isso que é tão importante, não é isso? Aqui ao meu lado, tenente do Corpo de Bombeiros, Janderson Lopes. É importante essa interdição por isso e que as pessoas também respeitem. Positivo. A Prefeitura é bem feliz nesse momento em que ela, percebendo a baixa dos rios, verifica que o risco para a população, ela começa a ser cada vez maior. Por quê? Porque como é uma praia construída para ser perene, né? Então, foi reforçado, foi feito todo um planejamento e foi aumentado a altura dela em relação ao leito normal. Então, chega num momento em que essa região, em que o nível vai baixando, então vai chegando justamente naquela parte em que não havia a construção, que não foi aterrado. E gerando essas valas que a pessoa, em um determinado momento, pode vir a cair e às vezes não tem uma habilidade boa na natação e acaba sendo vítima do afogamento. Agora, tem também a questão da bebida, né? Muita gente também bebia e tal. Isso não é uma combinação legal, beber e tomar banho no rio? Com certeza. A bebida alcoólica, principalmente em excesso, ele é normalmente um dos causadores de afogamento, porque a pessoa não consegue identificar o seu próprio limite e acaba continuando na região aquática e às vezes acaba indo até o limite máximo de se afogar. Ok, Tenente Anderson Lopes, muito obrigado pelas suas informações. Pois é, Amar Augusto, fica o alerta aí para as pessoas, né? 45 dias de interdição de banho aqui na Ponta Negra. Bom lembrar, como já foi dito várias vezes, praticar esportes na praia, tudo está liberado, menos o banho. Aí vamos esperar como que as águas do Rio Negro vão se comportar nesses 45 dias. Se daqui para lá a cota do Rio Negro estiver maior do que 16 metros de profundidade, aí a praia será reaberta mais uma vez para os banhistas virem aqui ao fim de semana e, como sempre tem aqui, na verdade, fica lotada aqui no fim de semana. Por enquanto, interditada por 45 dias. Amar Augusto, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha. As informações ao vivo da Ponta Negra de Manaus, zona oeste da capital amazonense, 12 horas e 17 minutos. O alerta está dado, a gente se preocupa, inclusive, com o horário noturno. É necessário, portanto, que haja um esforço da Prefeitura, junto com a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, para evitar que à noite isso aconteça. Eu lembro que, da última vez em que a praia foi interditada, muita gente ia à noite, quando se percebia, essas pessoas já estavam dentro d'água. Várias vezes foram flagradas dentro d'água no período noturno, portanto, está aí. Tem que ter vigilância, tem que ter vigilância da Guarda Civil Metropolitana para evitar que essas pessoas... Acessar a praia pode, não pode acessar o rio. Para isso, a Prefeitura também vai colocar chuveiros, vários chuveiros ali, ao longo da praia, para as pessoas se refrescarem, é claro, e continuarem praticando as atividades físicas e esportivas. É isso que se faz ali no nosso principal, um dos nossos principais cartões postais, a Ponta Negra de Manaus. 12h18, recadinho na tela, está na hora, hein? Se ligue aí. Amaral, joga para mim. Olha só, gente, tem um bom tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran. Eu tinha muitas dores na região lombar. Isso dificultava muito para eu andar. Fui no reumatologista e acusou que estava com osteoporose. Comecei a tomar Calcitran. Hoje, eu não tenho dor nenhuma. Fiquei livre para andar, dançar. Calcitran foi a melhor escolha que eu fiz. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar Calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exige a Calcitran. Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, não troca de produto, troca de farmácia. Amaral é contigo. Obrigado. Intervalo rapidinho. A gente volta já já com muito mais informação e comunidade para você. Não perca o horário. 12h19.